Oi galera, beleza? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês Meu primeiro vídeo no canal Meu primeiro vídeo no canal Eu amei o vídeo, né? Ai, logo Como vocês já viram que eu percebido Eu tô de patins E Eu vou gravar um vídeo de mim andando de patins Eu vou gravar só meu pé E o vídeo gravou, tá? Porque o celular é muito pequeno Então não vai passar Ai eu vou andar aqui Eu vou dar a volta E cheguei até aqui onde eu tô Então vamos lá Não sei se vai dar pra ver meu rosto Mas tudo bem Opa Gente Eu já dei uma volta aqui Agora eu vou sentar aqui E esquecer Ai conforme eu for fazendo alguma coisa É claro que eu vou gravar pra vocês, né? Eu tenho que gravar pra vocês Eu vou andar aqui agora Gente Olha aqui Eu vou aqui um pouquinho De criancinha Mas eu vou aqui Eu tenho que... Ai, gente Tô muito gorda Yeah 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 Hoje o parquinho Hoje o parquinho Tá cheio, ó Voltei Eu tava me arrumando Olha onde eu estou Eu estou aqui, ó Tem esse negócio aqui Pra subir na casinha Tem esse balanço Tem o balanço onde eu tô Que é de criancinha, mavinha aqui Porque eu só criança Tem esse daqui Que é de duas pessoas Tem aquele ali pra beber E tem que... Ai, aquele ali é muito top Gente Tem que gravar pra vocês Vou lá gravar Esse daqui não tem Protetores dos dois Calma aí Eu dei muito zoom Esse daqui não tem, ó É assim Eu sento assim Dezão de novo Eu andei de patinhos Porque eu sou vida louca E porque eu sou top Olha aqui Que sacrifício pra sair Agora só de novo A tinta cheia de areia Vai, gente O outro tá cheio de areia Eu vou gravar um vídeo pra vocês Ele é pista de skate Ele é pista de skate Vamos lá É, resolvi Vamos lá Só que até eu chegar lá Eu vou desligar Porque eu demoro muito pra chegar E quando eu chegar lá Eu começo a gravar, beleza? Beijos e tchau Cheguei aqui até que enfim Depois de séculos Vou parar de gravar Que a gente beija